Olá, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Espero que tenha ido tudo bem. Graças e paz, queridos, Deus abençoe você, é um tempo da gente orar e colocar o nosso dia diante do Senhor, clamando para que Deus nos traga livramento. Amém, queridos, vocês que estão chegando a isso, conectando com a gente, hoje, como o pastor Lobo disse, nós vamos começar a clamar, orar, pedir ao Senhor que ele traga respostas, nossas lutas, nossas situações, se conecte aí com a gente, convide, compartilhe e se aquiete, tenha realmente esses minutos de total dedicação ao Senhor, amém? Amém, queridos, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos orar por livramento. A Bíblia diz no Salmo 32, verso 7, que o Senhor é um lugar onde a gente pode se esconder. Deus nos livra da angústia, nos preserva do sofrimento e nos envolve com alegres cânticos de livramento. Hoje nós vamos orar por livramento. A Bíblia diz que na angústia o homem corre para aquele em quem ele mais confia. No momento da angústia, até os incrédulos clamam a Deus, porque a oração é o último recurso. Quando o salmista fala sobre livramento, ele diz mil poderão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas nada me atingirá, porque com os meus olhos eu contemplarei o livramento do Senhor. Existe uma recompensa que é distribuída por Deus com julgamento sobre os ímpios, mas há também o livramento daqueles que amam ao Senhor. Essa é uma promessa da aliança com Deus. É uma promessa daqueles que amam e invocam o nome do Senhor. Quando você invoca o nome de Deus, você atrai. O livramento é do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para aqueles a quem amam o Senhor. Joel capítulo 2, verso 32. Existe uma maneira de você orar. Deus, ele constrói para a gente um caminho pelo sangue de Jesus. Então, antes de você orar, lembre-se de preparar a sua vida, o seu coração e o ambiente para a guerra espiritual, se vista da autoridade de Cristo, se revista da autoridade e da armadura de Deus. Tomar sobre vós toda a armadura de Deus. Então, você deve tomar o capacete da salvação, o peitoral da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz. Você deve tomar sobre si o escudo da fé, a espada do Espírito. Se for possível, você deve orar com alguém que concorde com as suas palavras. Se você orar comigo, você vai estar concordando comigo. Mas você pode chamar seu conge, seu filho, sua mãe, seu amigo. Você deve convidar o Espírito Santo, porque durante a oração, o Espírito Santo, ele faz o teu coração ser maleável, o teu coração se inclinar a orar por coisas que você nem imaginava, orar por pessoas que você nem imaginava e que precisam do livramento do Senhor agora. Você deve convidar o Espírito Santo em Deus, de Deus, então, para que te conduza. Ore sempre em voz audível. Ore, se você estiver na tua casa, ore com os olhos abertos. Você pode andar pela sua casa. Comece destronando todo o principado e toda a potestade que esteja aprisionando e trazendo liberdade para a sua vida. Você deve acorrentar o Espírito imundo, Espírito de enfermidade, de tristeza, de desgraça, de confusão, de incredulidade e de rebelião. Desautorize a presença deles, desautorize toda a confusão na sua casa e ore para que haja temor do Senhor sobre toda a sua família. Quando você orar, você vai profetizar liberdade de vidas, abertura de prisão, de cadeias espirituais e interceder por todos aqueles que você ama. Amém? Você pode orar comigo? Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, eu quero colocar agora cada vida na tua presença, cada um que está nos acompanhando em oração. Senhor, e cada um dos seus familiares, pedimos a mão poderosa do Senhor sobre a vida de cada um deles. Amém? Pedimos, Senhor, que eles estejam totalmente alinhados com o Senhor, Pai, e que os propósitos do Senhor se cumpram sobre a vida deles, Pai. Nós repreendemos toda a ação maligna contra a vida deles, todo ataque maligno, toda voz maligna satânica, Senhor, que tem envolvido, que tem acorrentado todo pensamento que não venha do Senhor, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus e damos uma voz de liberdade, damos uma voz de cura, damos uma voz, Senhor, de libertação, de cura, Pai. Em nome de Jesus, de salvação, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos abençoar cada família, cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, os filhos, os lares. Nós abençoamos, liberamos uma palavra de paz, Pai, de paz, Senhor, de amor nos lares. Repreendemos espírito de confusão, espírito de rebelião, espírito de contenda, de separação, de adultério. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Liberamos uma palavra de cura, cura todas as enfermidades, cura da alma, cura, Senhor, as enfermidades físicas que o Teu povo pode estar passando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, liberamos uma palavra de bênçãos e libertação espiritual sobre a vida de cada um deles, Pai. Senhor, que eles sejam curados, libertos, recebam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Pai. Andem nos propósitos, no caminho do Senhor, servindo ao Senhor com integridade, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E liberamos também uma palavra de vitória financeira, que portas sejam abertas, Pai. Que livramentos sejam dados, Deus. Que o Senhor supra todas as necessidades dos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, queridos. Eu quero que você, agora, nesse momento, repita essa oração comigo, à medida com o que eu for falando. Diga assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, eu te amo. Tu és o bom pastor. Eu assumo, neste momento, o meu lugar com Cristo como um valente nas regiões celestiais, mantendo todos os principados e potestades, poderes das trevas e espíritos malignos, debaixo da autoridade dos meus pés. Eu agradeço ao Senhor Deus, porque a vitória que o Senhor Jesus Cristo obteve pra mim, na cruz do Calvário e na sua ressurreição, foi-me dada. E hoje estou assentado nos lugares celestiais em que Jesus. Eu declaro que todos os agentes, todos os principados e potestades, espíritos malignos, diga assim, estão amarrados, amordaçados, manietados e paralisados e desativados em nome do Senhor Jesus. Eu tomo a armadura que Jesus me providenciou e que me protege de todos os ataques do maligno. Eu me visto com a verdade, me revisto com a coraça da justiça, calço as botas da paz, coloco o capacete da salvação, levanto o escudo da fé e apago todos, absolutamente todos, as flechas, todas as flechas inflamadas do inimigo. Eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e uso a palavra contra todas as forças do mal que queiram agir na minha vida, na minha família, na minha vida pessoal, emocional, afetiva, familiar, financeira, em nome de Jesus. Eu revisto essa armadura, ou vivendo e orando em total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu sei que o teu filho Jesus já esmagou os principados e potestades, já os derrotou, já triunfou sobre eles para o bem da minha vida. Então eu reivindico toda essa vitória de Cristo nesse momento, rejeitando todas as insinuações, acusações, enganos e tentações das trevas. Eu afirmo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é verdadeira e faço a escolha de viver a partir de hoje, conforme a luz da palavra de Deus. Eu faço a escolha, em nome de Jesus, de viver em obediência ao Senhor, em comunhão com Deus, que me liberta, que me livra de todos os ataques. Senhor Deus, abra os meus olhos espirituais e me mostra, Senhor, as áreas da minha vida que não te agradam, me dando força de sabedoria para eu me corrigir. Também quero pedir que o Senhor opere na minha vida, para que não haja nenhuma área que te desagrade. Eu fecho todas as brechas em nome de Jesus, todas as bases pela qual o inimigo tem tomado posição contra mim. De todas as maneiras, nesse momento, a partir do dia de hoje, eu me coloco inteiramente ao lado do meu Deus e meu Pai. Coloco a minha vida totalmente debaixo da graça do Espírito Santo de Deus. E pela fé, eu me dispo do velho homem e permanenço dentro da vitória da crucificação, onde Jesus Cristo forneceu purificação para a minha vida, para a minha velha natureza. Eu, em nome de Jesus, declaro a libertação que vem do Senhor sobre a minha vida. Eu, em nome de Jesus, declaro que o Senhor já me deu forças, sabedoria, estratégia e ações para desbaratar todos os planos do mal contra a minha vida. Deus já me capacitou para ser mentalmente, espiritualmente agressivo ou usado para que a liberdade do Senhor seja sobre a minha vida. Que as minhas ações de hoje, meus pensamentos, minhas palavras, meus sentimentos e atitudes correspondam a Deus e aquilo que Deus quer de mim. E Ele traga sobre mim a liberdade que vem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, aproveite. Esse mês nós temos uma promoção no Instituto Exodos no cursos.pastolobo.com. São cursos de libertação, batalha espiritual e guerra espiritual e cura da alma. E todos os cursos, eles estão com desconto de 50%. Na página de pagamento, você deve escrever a palavra Êxodos 2021. Tudo junto. Êxodos é com a letra U-S. Êxodos 2021. Tudo junto. E aproveite esse tempo na plataforma cursos.pastolobo.com. E os nossos livros que vão te abençoar e vão te preparar para a guerra espiritual estão na loja www.institutoexodos.com. Também está disponível na plataforma o curso presencial de discernimento espiritual, aprendendo a mapear fortalezas e destruir cativeiro. Não deixe de estar com a gente aqui em Curitiba, de 7 a 10 de outubro. Se inscreva em www.institutoexodos.com. Queridos, Deus abençoe a sua noite, que você durma em paz, cheio de fé, cheio da presença do Espírito de Deus, cheio do Senhor Jesus. Que você tenha uma noite maravilhosa. E não se esqueça de que o Senhor Jesus tem guardado a tua vida. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem na paz.